Uma das maiores dúvidas dos iniciantes no lettering é em como ele pode ser aplicado ou utilizado dentro do design. Para mim, a resposta para essa pergunta é muito óbvia, porém compreendo que no início pode ser difícil fazer essa associação. E é por isso que decidi fazer esse vídeo apresentando a você algumas aplicações comuns do lettering no design gráfico. Antes de ir para estas demonstrações, só quero te explicar que o lettering pode ser utilizado em qualquer objeto em que você possa imprimir letras, procure manter esse raciocínio quando pensar sobre as possíveis aplicações do lettering. Ele pode ser utilizado para criar estampas em camisetas, rótulos de embalagens, todo tipo de impresso em papel e assim por diante. Vamos ver alguns exemplos. Esses são apenas alguns exemplos de aplicações. Porém, ainda existe uma infinidade de possíveis utilizações do desenho de letras. Para fazer essas aplicações, um processo fundamental é a vetorização, pois todo o processo de desenho de letras começa no papel e depois é passado para o computador. Inclusive, as técnicas completas de vetorização eu ensino no meu curso de lettering completo na Suite Criativa. Lá eu ensino como fazer a digitalização com acabamento realista através da utilização de máscaras no Photoshop. Então, se você quer aprender a vetorizar de forma profissional, dá uma olhada nesse curso que com certeza ele vai te ajudar bastante. Hoje eu vou encerrando por aqui. Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo e até a próxima.